Agora uma última informação, foi aprovada por unanimidade na tarde de hoje a lei de diretrizes orçamentárias para 2012. A partir de hoje o Poder Legislativo tem o dever de acompanhar e fiscalizar as ações orçamentárias no município. A LDO estabelece o orçamento de Novo Hamburgo para o Poder Executivo, que gerencia o custeio e os investimentos. O valor estimado da Prefeitura é cerca de 450 milhões. No orçamento ainda está incluso o valor de 110 milhões para a Comusa e ainda mais 90 milhões voltados ao Ipazem, totalizando em torno de 650 milhões de reais para 2012. A importância disso para a cidade está aí. No dia a dia do cidadão hamburguense, são os serviços prestados de coleta de lixo, os serviços de saneamento básico, de água, de iluminação pública, de saúde, então os postos de saúde, as construções, os investimentos, investimentos em infraestrutura, em asfalto, reposição de asfalto, obras, novas escolas, tudo isso tem que estar planejado dentro do orçamento municipal e na medida em que esse orçamento vai acontecendo, ou seja, com a arrecadação de tributos, do imposto sobre serviços, do IPTU, do ICMS, que vem repassado pelo Estado, entra no caixa da Prefeitura e a Prefeitura vai executando esse orçamento e realizando as obras necessárias e prestando os serviços que a comunidade espera.